Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Fênix Mão de Luz. E estamos aqui para fazer a nossa tiragem do dia. Vamos ver qual mensagem a espiritualidade tem para a gente nesse dia lindo, nessa segunda-feira que está se iniciando. Quem vai estar na mesa com a gente é o seu Oxóssi. Vamos lá? Peço permissão a Deus da ancestralidade para estar acessando canto-mortos e arquivos arcaxicos dos meus irmãos iluminados que se conectarem com essa energia. Salve todos os cabogos, salve todo o povo cigano, salve toda a caravana de fé. Salve minhas irmãs alquimistas lá em cima. Deus, salve sua banda. A Deus peço sabedoria e discernimento que eu possa ser juíza, digna e honesta, que eu possa ser luz aonde quer que eu vá. Peço proteção ao meu anjo de guarda e às minhas guardiãs. Peço permissão para estar acessando a sua energia. Vamos lá, meus amados iluminados, seu Oxóssi. Olha, a gente já caiu duas cartas na mesa. É, também é complicadinha a tiragem hoje, hein? Cinco de paus. Você passando por alguns conflitos aí, né? Pode ser conflitos internos, mas também externos, tá? Pode ser na área familiar, relacionamento. Mas a parte boa é que já veio a roda de Sansara aqui, trazendo uma transformação aí. No fundo do deck é a carta do avarento. Nossa, gente. A carta do rei de paus. E a carta do três de copas. Olha, pessoal, a gente pode estar falando de um relacionamento amoroso aqui. Ou um relacionamento familiar, profissional, né? Independente. Onde houve uma traição aí, tá? Provavelmente tem uma pessoa muito autoritária. Digamos que seja até uma pessoa um pouco pegajosa, controladora. Uma pessoa que quer saber de tudo, quer saber tudo o que acontece, quer saber tudo o que você faz, te manipula. E muitas vezes você pensa, se for num relacionamento amoroso, né? Nossa, é que ele me ama, ele tem ciúmes. Ou é que ela me ama muito e tem ciúmes. Mas, preste atenção, porque pode não ser isso, tá? Saiu muito explícito aqui. Essa pessoa muito controladora. Uma pessoa apegada. A carta do dependurado. Aqui me mostra que você está passando por esses conflitos, tá? Você pode estar lidando com uma pessoa assim. Uma pessoa muito autoritária. Muito controladora. Uma pessoa que pensa que o mundo gira em torno do umbigo dela. Pode ser uma pessoa de altos e baixos. Talvez um pouco bipolar, né? Na mesma hora que está tudo bem. A pessoa se transforma. Então, pelo que eu vejo aqui. Você nunca sabe o que esperar dessa pessoa. E isso te deixa numa situação de dependurado, né? Que é a mesma situação do sacrificado. E você vem lutando aí com esses conflitos. Pode ser que essa pessoa cause problemas com os familiares, com filhos, né? Com amigos. Essa pessoa causa problema. Essa é a grande verdade, tá? Aqui também pode ter contatinhos, tá, pessoal? Ou até mesmo traição, né? Adapte a sua situação se for na área familiar. Pode ser um membro da família. Aquela pessoa que está sempre puxando a sardinha para o lado dele. Sempre se fazendo de vítima, de boazinha. Mas que no fundo, no fundo, é um traíra. Essa é a grande verdade, tá? Também pode ser no teu local de trabalho, né? Ter aquela pessoa que se faz de amigo, se faz de amiga. E está tentando puxar o seu tapete. Aqui me mostra que é uma pessoa muito controladora. Uma pessoa muito apegada. Então, se for na área familiar. Ou se for na área profissional. Ou se for na área de relacionamentos. Não existe emoção aqui, né? Não é aquele amigo que tem uma grande consideração por você. Não é aquele parente que gosta de você. E muito menos aquele namorado ou namorada ou cônjuge que gosta de você. É uma pessoa que quer ter o controle. Essa é a diferença, tá? Não existe sentimento aqui, tá, pessoal? E sim controle. Vamos ver o que mais que tem aqui. Aqui eu vejo que você sofre. Mas não consegue se libertar de alguma forma, tá? Olha aqui. Nossa, prosperidade aí pra você, tá? Prosperidade. Você deve ser uma pessoa que batalha muito. Ou você é uma pessoa próspera e essa pessoa está apegada aos seus pertences, aos seus bens, né? Pode ser que você seja um... Vamos, digamos que seja na área profissional. Que você seja um funcionário que ganha melhor, né? Que tem um cargo melhor. E alguém está de olho no que é teu. Se for na área familiar, pode ser aquele parente invejoso, né? Aquela pessoa que está sempre se fazendo de vítima, mas não faz nada pra mudar de situação. E está sempre na tua aba. Ou pode ser um cônjuge também, tá? Alguém que não tem a mesma prosperidade. Pode ser financeira? Pode. Mas não é só financeiro que é prosperidade, né, pessoal? Tem pessoas que não têm dinheiro e são pessoas muito prósperas. Porque ela tem pais. Ela tem amigos. Ela é querida por todos. Ela tem uma luz muito grande. E isso causa inveja desse rei ou nessa rainha de pausa aqui, tá? Por quê? Porque ela quer atenção pra ela. Não é isso? E você está roubando a atenção dessa pessoa. A roda de samsara vem finalizando algo aí, tá? Pode ser no teu local de trabalho, como a gente já tinha dito. Na toalha familiar ou num relacionamento. Que vem passando aí por conflitos altos e baixos. Apego, controle, posse, mentiras. Coisas ocultas. Você se sentindo dependurado, sacrificado, cheio de conflitos internos, tentando trazer a paz para os conflitos internos que essa pessoa causa. Como diz a minha mãe, né, dizia a minha avó, é como se você fosse a cobertinha curta, né? Quando você cobra os pés, descobre a cabeça. Quando você cobra a cabeça, descobre os pés. Você tem que estar sempre encobrindo as atitudes dessa pessoa. Vejo prosperidade pra você. Cuide, tá? Porque essa pessoa pode estar literalmente interessada no que te pertence. Ou se você não tem. Nossa, Marcia, mas eu não tenho nada. O que que essa pessoa pode estar interessada? Essa é uma pessoa visionária, tá? Uma pessoa calculista, manipuladora. Ela conhece e reconhece o teu potencial. Talvez você tenha um grande potencial e essa pessoa quer ficar na tua aba, porque sabe que você pode ter um mundo aos seus pés. Claro que essa pessoa tá fazendo de tudo pra que você perca a fé em si mesmo, tá? Olha só, acabei de falar. Caiu quatro de espadas. A pessoa te prende mentalmente, né? Faz você acreditar que não é capaz, que é impotente. Que essa pessoa é a mais importante, né? Se for num relacionamento, faz você acreditar que se você não tiver ele do teu lado ou ela do teu lado, você vai ficar só. O Bambambam, né? Essa pessoa é o Bambambam. Olha aqui. Olha, gente. A gente tá falando do rei de espadas, saiu o rei de... A gente tá falando do rei de pau, saiu o rei de espadas, tá? Essa pessoa é fria, calculista e manipuladora, né? Como eu sempre digo, né? Senta no trono de gelo e fica mandando. Mas na hora de fazer, de ter atitude, não tem atitude nenhuma. Pessoal, na realidade, essa pessoa não é tudo isso que ela mostra, não, tá? Aliás, ela não é nada do que ela mostra. Ela oculta quem realmente ela é. No fundo, no fundo, ela sabe que é um fracassado ou uma fracassada, tá? Saiu aqui. O cinco de espadas, né? A carta do guerreiro sem honra. No fundo, no fundo, essa pessoa sabe que ela não é nada disso. Essa pessoa, ela é aquela pessoa que quando ela comete algum erro, ela já chega discutindo pra ter razão. Ela impõe algo que não existe. Ela cria uma fantasia, uma história e sai de vítima, tá? Manipulador ao extremo, pegajosa ao extremo. O que que tem pros meus irmãozinhos de bom? Pessoal, saiu aqui a roda de samsara. Saiu o dez de ouros, tá? Mostrando a prosperidade. Vai vir uma prosperidade aí na tua vida. E saiu o dez de copas, tá? Se for um relacionamento, essa roda de samsara vai tirar essa pessoa do teu caminho, tá? Olha aqui. Dois de espadas, você literalmente aprisionado, aprisionada. E dez de espadas, acabei de falar. A espiritualidade vai tirar essa pessoa do teu caminho. Saiu a carta do louco. Pedindo pra você tentar novas coisas, ignorar e sair dessa prisão. Oito de espadas, mostrando a prisão. Você, no fundo do deck, dez de paus e oito de paus. Movimento, finalização. Seja o que for que está acontecendo, independente de que área seja, vai ser finalizado. Existem mentiras, coisas ocultas, manipulação, literalmente, tá? Eu costumo dizer que a pior prisão que existe é a prisão mental, né? Porque é aquela que não tem chave, mas que você não consegue sair. Aqui pede pra que você se movimente, tá? Faça o que precisa ser feito. Aqui me mostra que você sabe o que precisa ser feito. E a espiritualidade está do seu lado. Vamos tirar um conselho para os meus irmãozinhos no dia de hoje. Um conselhinho. A carta do mago. Nesse tarô, a carta do papa. Mostrando proteção espiritual. Sua conexão com a espiritualidade. Você é um ungido, tá? Você é um protegido. A espiritualidade te protege. E só permitiu tudo que estava acontecendo, ou que ainda está acontecendo, para aprendizado. Não seu, mas a outra parte, tá? A outra parte tem que aprender algo. Só que finaliza aqui. Quatro de pausa aqui, ó. Mostrando esse equilíbrio. No fundo aqui é da bruxa. É. Realmente você tem conexão espiritual. Eu falo que vou tirar só um conselho e não consigo. Vou tirando. Olha. Já tinha saído ali, né? A roda de samsara. Finalização duas vezes. Dez de paus. E dez de espadas. Aqui me saiu o quatro de paus. Mostrando você encontrando esse equilíbrio. Novamente o dez de copas. Eu acredito que tem alguém aí que a espiritualidade vai colocar no teu caminho. A carta da bruxa mostra essa tua proteção espiritual, essa tua conexão. E a carta da torre. Só que essa carta da torre, pessoal, não é uma torre que caiu, não. Ela está em pé. Mostrando a tua força. Mas está vindo um temporal, um vendaval. Derrubando tudo. A única coisa que se manteve em pé foi a torre. Ou seja, a espiritualidade entrando aí, tá? A espiritualidade entrando e fazendo uma limpa na tua vida. E provavelmente vem outra pessoa aí no teu caminho. O teu ciclo. Convivendo com essa pessoa. Independente de ser na área profissional, familiar. Independente de ser em relacionamento amoroso. O teu ciclo aí finda, tá? A espiritualidade vai fazer o que precisa ser feito. O que você até hoje não fez. Preste atenção nos seus sonhos. Porque aqui me mostra que você é muito conectado com a espiritualidade. Pode ser que algum mentor... Deixa eu perguntar para o Tavô. Algum mentor pode trazer... Olha só. Seis de espadas. Nessa carta é um navio. Um barco, aliás. Um cavaleiro. E um cavalo. Sim. A espiritualidade pode sim. Olha só. No fundo do deck é a carta da sacerdotisa. A espiritualidade vai se comunicar com você de alguma forma. Ou em sonho. Ou através de alguém. Ou através de um insight. Você sabe como resolver essa situação. Você tem todas as ferramentas. Nessa carta de tarot, a sacerdote, ela está mexendo um caldeirão. Mexendo o doce, como diz meu irmão. Mexendo o doce. Preparando as porções. Ou seja, você sabe. Você tem dons magísticos. E contato direto com a espiritualidade. Olha só que tiragem linda. Bom, meus amores. Se a tiragem não fez sentido para vocês. Libere para o seu irmãozinho. Que é para um outro irmãozinho de planeta. Tá bom? Vamos agradecer a Deus. Por mais um dia. Para o Senhor nos permitir, Senhor. Olhar para o sol. Olhar para a natureza. Nos conectar. Não só com a espiritualidade. Mas com todos os que amamos. Obrigado pela proteção divina. Pela sabedoria que o Senhor tem nos dado. Nos dê discernimento, Senhor. Nos capacite para enfrentar as dificuldades do dia a dia. As adversidades. As adversidades. Os inimigos ocultos. Os inimigos que se mostram amigos. Cuide, Senhor, da nossa energia. Do nosso corpo físico. Do nosso emocional e do nosso mental. Abençoe. Abençoe nossas famílias. Abençoe nossas famílias. Nossos lares. Abençoe a nossa parentela. Queremos te pedir nesse momento, Senhor. Que derrame uma gota do seu amor sobre o nosso planeta. Cuide, Pai. Das nossas crianças. Que estão passando por esses fragelos. Por esses abusos. Tenha misericórdia, Senhor. Eu te imploro nesse momento. Cuide das nossas crianças da ilha de Marajó. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia. Eu te imploro. Em nome de Jesus. Que a Virgem Maria, que também é mãe, que viveu na carne, viu seu filho ser fragilado. Que ela cubra nossas crianças com seu manto sagrado. Que abra os olhos das autoridades para as barbárias que o Senhor está fazendo. Eu te imploro, minha mãe, interceda por nós. Junto ao seu filho, nosso Mestre Jesus. Não permita, Senhor. Não permita que essas coisas aconteçam. Eu te imploro. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de todos os seres humanos, Pai, que estão vivendo uma ilusão. Uma luxúria. Estão sendo atacados, literalmente, pelas trevas. Para destruir os sonhos. A esperança. Que Deus, na sua infinita grandeza, possa nos perdoar por todas as nossas falhas, por nossas omissões. Por tantas vezes a gente se omitir diante de certas coisas. Gratidão, Senhor. Por sempre ouvir o nosso clamor e o nosso lamento. Por nos perdoar por nossas falhas. Gratidão, Senhor. Gratidão, Mestre Jesus. Arcanjo Mitatron. Arcanjo Miguel. Gabriel. Rafael. Gratidão, só que Mestres Ascensionados, o Dr. Bezerra de Menezes, que sempre está na mesa. Trazendo a cura para todas as pessoas que se conectam com a nossa energia. Gratidão, Virgem Maria. Gratidão. Porque sei que a Senhora já cobriu as nossas crianças com o seu manto. A Senhora já intercedeu por nós. Eu confio no seu amor e na sua misericórdia. Gratidão, agora e sempre. Amém. Bom, meus amores. É o que tem para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Gratidão. Namastê. Tchau. E agora? Tchau. Tchau.